E aí galera, beleza? Tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. O 77º dia de mandato. Pela manhã anunciamos mais R$ 1.440.000 para combater a Covid-19 e para o aumento de leitos de UTI. Como uma luta não anula a outra, hoje debruçamos sobre a questão do transporte público. Toda concessão precisa ser fiscalizada, por isso pedimos cópia integral do processo administrativo que concedeu o transporte coletivo para a empresa Sertran. Depois Nova Via, agora a gente quer saber como foi feito e as condições que estão, desde pontos de ônibus, veículos, as linhas prometidas, inclusive a demissão dos cobradores, que foram os primeiros a pagar o preço da pandemia. Teremos uma cópia desse acordo entre prefeitura, empresa e também sindicato da categoria. Vamos fiscalizar tudo, pois precisamos que os serviços sejam de qualidade. 77º dia de mandato. A gente sabe como as coisas estão escassas dentro do nosso município. Nós temos problemas estruturais imensos dentro dos prontos-socorros, das UBSs. Nós temos necessidades urgentes da população, precisamos de fiscalização, a apreensão por conta desse fechamento, que nós estamos cada vez mais restritivos por conta das decisões do governador Doria, precisamos do protagonismo do prefeito e da Câmara Municipal. A gente tem se apresentado para a missão e eu tenho certeza que juntos nós vamos vencer. 77º dia de mandato. Eis aqui a prestação de contas, saúde e transporte público foram as linhas de atuação neste dia. Amanhã tem mais. Até a próxima, se Deus assim permitir. Valeu, galera!